Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Mestre Feed Juliana Teral, atual campeã brasileira. Gostaria de fazer um convite para vocês para participar da quarta edição do Caraça Tias Open. É um torneio de rápidas que vai acontecer agora em março, em um final de semana, na Serra do Caraça. Eu tive a honra de participar da primeira edição e fico muito feliz em poder voltar e participar já agora da quarta edição. Eu espero vocês lá. Tchau, tchau. Apoio Prefeitura Municipal de Catasaltas. Consórcio Multimarcas. Ceni Bracelulose Nipo Brasileira. Cicobi CredMap. E Laviola Restaurante e Cervejaria. E Laviola Restaurante e Cervejaria.